Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabel, sou artesã, sou gaúcha. Antes de falar sobre o vídeo, gostaria de pedir pra você que tá chegando agora no meu canal, gostou, se inscreva, ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro do que eu posto, tá bom? Vamos lá então. Hoje eu vou falar do sorteio, tá gente? Pra quem não sabe, eu fiz 5k, né? E numa live a gente tava comentando e alguém comentou, tu poderia fazer um sorteio. Então, como esse tapete aqui eu fiz e eu não tenho venda pra ele, eu resolvi sortear esse tapete, tá? Ele foi feito na cortelha, tá bom? Ó, na cortelha e ferrugem, tá? São duas cores, tá bom? A medida dele é 70 de comprimento por 50 de largura, tá? Aqui eu tô trabalhando, aqui é minha central, tá bom? Meus barbantes, aqui tá rodando play, ó, tô produzindo, aqui, olha aí, como tá. Vai sair uma produção nova. Vamos lá pra regra então do sorteio. Quem ganhar esse tapete, esse tapete eu vou fazer o sorteio dentro do Brasil, tá? Não vou conseguir colocar os estrangeiros porque não tem como eu mandar, né? A despesa do correio seria muito grande, eu nem sei como que faz. Então, eu vou mandar pra quem ganhar esse sorteio desse tapete, eu vou mandar sem custo algum, tá bom? A pessoa que for sorteada, eu vou pegar o endereço e vou mandar, tá bom? A pessoa vai receber na casa sem precisar pagar nada, tá? Mas é só pra quem morre dentro do Brasil. A regra é, as primeiras 20 pessoas brasileiras que comentarem nesse vídeo, eu quero, tá? Vai estar participando 20 primeiras, ok? Não adianta ser 21, é 20 brasileiras ou brasileiros, né? Que comentarem, eu quero, tá? Aí amanhã, na live, das 20 horas, no Fadinha, eu vou estar com os 20 números dentro de um pote, de um copo e vou sortear ao vivo a pessoa que ganhou. Se por acaso a pessoa não estiver na live, eu vou tentar entrar em contato com ela, tá? Talvez no comentário que ela deixou, alguém vai avisar, mas ela vai ficar sabendo que ela ganhou, tá bom? Não precisa a pessoa estar na live, tá? Porque também a minha live, ultimamente, ela não tem tido muitos brasileiros, né? A maioria estrangeira. Então, se a pessoa ganhar, ela pode ficar tranquila, que eu vou tentar entrar em contato com ela ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp, né? Tá bom? É isso daí, então, entenderam? 20 primeiras pessoas que comentarem, eu quero, abaixo deste vídeo, estarão concorrendo a este tapete amanhã, na live, das 20 horas, no Fadinha, tá? Quem gostou, deixa um joinha. Quem puder assistir meu anúncio, muito obrigada, tá, gente? Eu agradeço de coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Uhul! 5K chegou! Obrigado, Deus! Obrigado a todos vocês!